Gameplay do Resident Evil 4 Remake, velho. Mano, mais aguardado desse mês, sem dúvida, né? E tá chegando, velho. Que conho! Que conho! Eu não, que corno! Nossa, mas já começou daquele jeito, hein, velho? Cara! Tá machadada no ombro aqui, filho? Nossa, eu odeio quando você mata os bichos e ele cresce essas guelras. Ai, como eu odeio esse bagulho, velho. Cara, eu queria comentar, mas não dá. O bagulho já começou muito doido, bicho. Mas eu só queria falar que eu adoro a R-Engine, tá? Ela tá muito boa, mano. Tá muito boa. Caralho, tá muito bonita, né? Acho que eu vou rejogar o remake do 2 depois. Deu vontade. Olha como é da hora o impacto da bala, né? Olha essa bicura do Leon, é muito boa, né, velho? Leon! Ih! Tá ca... Ah! Debeleção! Eu gosto bastante desse jogo, mano. Eu sou suspeito, tá? Na época eu lembro que eu amei esse jogo. Eu gostei muito do 5. E eu sei que o pessoal hoje em dia não gosta muito do 5, né? Eu adorei o 5. Cara, eu acho o Chris muito foda também. Mas eu odiei o 6. Odiei. Não gostei do 6. De jeito nenhum, assim. Nossa, esse bagulho tá muito brutal, mano. Você é louco! Eu nem comecei ainda. Nem consegui falar nada. O bagulho tá me dando arrepio, né? Os golpes machucam, né? Nossa, uma machadada aqui, filho. Você não volta, não. Condor 1 de roost. Você me lê? Condor 1? Você já foi rádio silent por 3 horas. Você está bem? Sim, eu estou bem. Eu não vou deixar de acontecer de novo. E a igreja? Eu ainda estou procurando o que eu preciso. Comprei o que. Eu estou feliz que você está bem. Bristado. Itens. O que eu te interesse? Oh, oh! Você vai me dar um pouco com isso aí. Um jogo que inclusive eu tava conversando com o Driss Dias e ele falou que é incrível, é o 4 no VR. Vocês jogaram, eu não joguei o 4 no VR. Mas, mano, o Driss Dias falou que é excepcional. Foi um dos jogos favoritos dele no VR. Eu tô jogando o Village agora, né? E o Village tá bom pra cacete, nossa senhora. Caralho, olha a iluminação, velho. Porra, aqui, nossa, sério. Essa é a engine é muito pica, mano. É muito pica. Ah, no canto inferior ali direito, pelo jeito. Ele tem a tabelinha de que condição tá, né? Você pode mandar a Ashley esperar, né? Eu acho que ali vai mudar, provavelmente, porque agora ela tá no modo seguindo você. Já tinha isso, será? Eu não lembro, se tinha eu não lembro. Preciso regenerar esse jogo, meu. Ah, spread out. É isso mesmo, ó. Eu não lembro disso não, mano. Caralho! O Demoista joga bem, tá? O Demoista é o cara que tá jogando. Mas ele deixa os bichos encostar nele pra mostrar o ataque dos bichos, né, mano? Isso é muito legal, velho. Tá maluco. Detrás de ti, imbécil. O que é que eu acho que tá jogando? O que é que eu acho que tá jogando? Olha, que picuda! O que é que é que eu acho que tá jogando? Vamos lá! Tá bem. Caralho, essa finalização Tá irada também, mano, você viu? Deu pra ver a expressão facial do maluquinho ali Aí está Ih, salva ela! Nossa, como eu odiava essa porra, mano Apanhando muito, velho Caralho, essa Essa foi pra machucar ela, velho Tá maluco Tomou uma cataputada na cabeça, bicho Caralho Ok, está tudo bem Sem problemas Sem problemas Ai, mano, que tensão do cacete, velho Eu estou tenso assistindo a gameplay, tá ligado? Imagina jogando isso, eu vou passar até mal, mano Caralho, é isso, tá muito legal To my castle E, de vez, eu estava vendo também aquela dublagem de fãs, né Desse game Pô, ela ficou irada, velho A dublagem de fãs desse game é muito top Vai chamar a R.E. Dub Eu não joguei, não Queria ter jogado Acho que eu vi o Funk jogando pra trás Mas é muito irado, velho Eu vi agora a cena desse coisinho aí Aí eu lembrei dessa pôr Caralho, já vi os vagos lá com uma foice, velho O que é que ele tem jogado em dia O que é que ele tem jogado em dia? Dê-me espaço Ok Uh Olha, que bloque Que bica No prob O Esker Tô brincando, pessoal Tô polêmica, né Tô brincando Eu não sabia que era 10 gameplay Inclusive tinha nada polêmica não, mano Cês para de ser chato, hein I want to break free Essa atleta é muito legal, mano E aí é muito legal porque eu lembro que na hora você tá muito tenso, mano Eu não lembro muito bem da história, mas até aí a gente meio que confia no Krauser Eu não sei porque que a gente confia nele Ou eu tô muito louco, a minha memória tá me traindo Eu acho que nesse momento ele não era tipo vilão Ele se declara vilão ali, né E essa é só a primeira vez que a gente enfrenta ele também, né, mano Como ela fez Ela fez Temprince, criança Eu estou tomando a liberdade de preparar algum entretenimento para você Ah, o entretenimento Caralho, até aquela zero, ele é muito boa Ah, era assim, ó, viu Lembrei certinho, porra Caralho Tá da hora, sabe o que é muito legal? Faz muito tempo que eu joguei E eu era muito cuzão na época que eu joguei esse jogo, mano Muito cuzão, tá ligado? Tipo, eu não duvido nada de eu ter jogado ele no Easy Porque eu era mais novinho e tal Nem lembro sem dificuldade Mas porque eu lembro Sabe uma coisa que eu lembro? Eu lembro que eu matei o final boss com o One Hit Kill E eu não acho que seria o One Hit Kill hoje em dia Porque eu acho que eu dei uma bazucada nele, né Na última etapa lá do Thor Quando ele fica aquele negoção assim E aí ele tem os joelhinhos, eu lembro que eu matei ele no One Hit Assim, na época Mas eu tinha muito medo Eu tinha muito medo mesmo, assim Hoje em dia eu acho que eu sou menos Eu tenho muito medo ainda, mas eu tenho bem menos Então eu acho que eu vou tratar mais como um jogo de action, assim Caralho, mas o jogo tá irado, né, mano? Eu tô gravando esse vídeo até hoje Porque na quinta-feira Ah, já sai com esse Mercenaries aí, né Que é o... Minhas ordens e tudo mais É, eu tô gravando até hoje esse vídeo Porque vai ter quinta-feira agora A apresentação da Capcom, né E eu acho que vai ter coisa de Resident Evil lá A gente vai ficar de olho O jogo tá bem perto de sair aí E eu espero trazer pelo menos um conteúdo Basicão aí pra vocês, né Não sou da grande fanbase do Resident Evil Que eu tô ligado que tem aí Gosto muito do jogo, sempre joguei, né Lembre de jogar o 2 com as minhas irmãs No Nintendo 64 Pô, foi muito pica E esses novos remakes aí Com essa RNG nova Tão muito legais Então vai ser muito irado Trazer essas gameplays aí pra vocês Certo? Bom vídeo, boa gameplay Nos vemos em breve no Resident Evil, né? Eita, nós, que da hora Tamo junto, rapaz Um beijo pra vocês É nóis, até a próxima Tchau